Vou falar em Mineirão, um novo tapete, Sérgio. Olha só, é a grama de inverno, né? É, a grama de inverno, porque isso se deu, Léo, por causa daquela drenagem, né? Aí nessa folga aí eles trocaram essa... É, foi no dia 6 de junho, o gramado do Mineirão recebeu plantida a grama... Ray Grass? Ray Grass? Como é que se fala isso aqui? É grama mesmo, uma grama de inverno. E a prova para o inverno. O primeiro teste será neste domingo, Cruzeiro Chapecoense, 11 da manhã. Mas tá bonito, hein, rapaz? E aí, o senhor Jair? O senhor já jogou nesse Mineirão? O senhor já fez muita coisa bonita nesse Mineirão, com um gramado assim. Um gramado, é doido. Se o Daldade tivesse aqui, eles iam botar um salzinho. Eu ia botar um salzinho, um azeite, ia comer e tal. Léo, e tem informação aqui para a torcida do Galo, pois... Ali não é Galo não, né? É Quero Quero que está ali. É, exatamente. O Quero Quero tradicional no Mineirão. E eu tenho informação de que o Galo está negociando para que o jogo contra o Joinville, no próximo domingo, às 11 horas da manhã, seja no Mineirão. Então, a gente fica agora esperando. É uma chance de levar mais torcedores para o estádio, mais gente conseguir ingressos. Possivelmente, a gente vai invadir o Mineirão no nosso salão de festas. Barraco pequeno, pé de casa dos outros emprestados. Olha só o meu bonito. Salão de festas. O verde é bonito, né? O verde, para pisar, não tem nada melhor. Para pisar no verde, não tem nada melhor. Mas só pessoas boas que pisam no verde. Bacana essas imagens aí, exclusivas do nosso negrafista José Geraldo da Silva. Superzé. E Jogos de Manhã tem sido bons, né? Uma média de público bacana. A maior média. 20 mil, maior média. 20 média. E o maior público do Brasileirão também é no jogo Palmeiras e Goiás, né, Léo? 11 horas da manhã. Até o Quero Quero está curtindo. Boa.